Agora, enquanto vai chegando aí o Leandro Senna, não é isso, P.H.? É isso, tá chegando, Júnior, mas se você quiser complementar o seu comentário... Eu vou fazendo aqui só a minha substituição, vai chegando aqui, vai vir o Dedé pra cá pra terminar de comentar, mas já deixa uma pergunta aí pro Senna, viu, P.H., já deixa a pergunta aí sobre a dificuldade que ele tá tendo ultimamente quando o adversário se estabelece bem defensivamente. Tá, Leandro Senna chegando aqui. Falando sobre esse resultado de 2x0 contra a equipe do Santa Cruz, 2x0 fechadinho, Leandro? Bom, acredito que a equipe do Santa Cruz é uma boa equipe, a questão nos causou bastante dificuldade, mas a gente teve a competência de fazer um jogo seguro e buscar o resultado sempre, né? Então, graças a Deus conseguimos aí a classificação antecipada e agora pensar pra frente. Leandro, e agora os próximos dois jogos? A América não só consegue a classificação, como se mantém em linha do grupo B. Como é que você vai encarar essas últimas duas rodadas no Campeonato Potiguar antes do quadrangular final? Com a mesma seriedade que a gente vem adotando, né? A gente tá sempre em estado de alerta, a gente sempre vai com a melhor equipe para esses dois jogos restantes da primeira fase, visando aí também chegar muito forte no quadrangular final. Leandro, Leandro, mas você sai, te agradou o desempenho? Se a gente, por exemplo, for comparar o primeiro confronto de América e Santa Cruz, não falo nem pelo placar, falo pelo desenrolar do jogo mesmo. Hoje aparentou um sufoco maior comparado com aquele primeiro jogo? Discordo um pouco. Eu acredito que a gente fez um jogo seguro. Bruno pouco tocou na bola, né? Então a gente procurou fazer um jogo de imposição. É claro que existe uma oscilação dentro da partida, normal, até porque a gente iniciou com alguns jogadores que não vinham tendo a titularidade. Então isso aí é natural. Eu acredito que a equipe fez uma boa partida e conseguimos aí a nossa classificação. Leandro, fala um pouquinho sobre essa tua opção hoje do Lucas como titular e já emendando. Com a classificação e liderança garantida, abre a possibilidade de mais testes na equipe nesses últimos dois jogos da primeira fase? Eu acredito que o Lucas foi uma opção para a gente ver o potencial dele desde o início, buscando uma titularidade, brigando com os demais companheiros por uma vaga na equipe. E com relação às duas últimas rodadas, a gente vai procurar sempre jogar com a melhor equipe. Vamos observar aí a recuperação de todos e, consequentemente, a gente está com uma competição só, então a gente vai sempre entrar com o que tem de melhor. Se falasse um pouco sobre o setor ofensivo do América, ficou muito abaixo do esperado nesse jogo, mas a sorte você tem também alguns defensores que conseguiram resolver, né? Eu queria que você falasse um pouco do jogo dos atacantes do América e também dos defensores, que estão saindo super bem nas partidas diante de adversários inferiores, até mesmo contra o ABC. Acredito que a nossa equipe é ofensiva, né? Hoje, nossos atacantes tiveram várias possibilidades, infelizmente a bola não quis entrar, mas o ataque como um todo está funcionando. Você vê que a gente tem feito gols em todos os confrontos, exceto o clássico, então a equipe está trabalhando bem ofensivamente e a segurança que passa a nossa defesa, né? O Bruno, o Jean-Pierre, o Edson, o Luiz Paulo agora se incorporando juntamente com o Everton, então é claro que a gente precisa melhorar e evoluir a cada semana e é isso que a gente vem buscando. Não é fácil você jogar duas vezes, três vezes por semana, mas isso aí a gente tem que estar preparado para seguir a evolução da equipe. Ô Leandro, você falou na palavra seriedade, inclusive você mencionou essa palavra três vezes, né? Se referindo aos últimos jogos dessa primeira fase. Em Curras Novos, você tem um jogo semana que vem fora, né? Contra o Potiguar e no domingo você tem o Clássico Rei. Abre margem para uma equipe mista, né? Visando aí, quem sabe, o Clássico Rei. E a segunda pergunta, espera contar com o Iago e talvez com o Everton Senna nessa partida de Curras Novos? Com relação ao pessoal que está no DM, a gente tem aguardado aí o período de transição deles, né? Eles estão se recuperando ainda, então acho muito difícil contar com eles para a partida contra o Potiguar e Curras Novos. E com relação à equipe, nessas duas últimas rodadas a gente vai com o que tem de melhor. Eu não posso abrir mão de dar ritmo à equipe. Se tiver uma, duas ou três mudanças, será fundamental também, né? A gente tem alguns jogadores que estão com uma minutagem alta, mas a gente vai esperar no decorrer da semana a recuperação deles, né? Falar com o Everton, que é o preparador físico, para a gente ver a melhor escalação lá para a Curras Novos. A saída do Aleph foi o cartão amarelo? A gente teve o cuidado aí de não jogar com o jogador amarelado, né? Então a opção de Rafinha que entrou deu uma consistência bem legal ali com o Juninho, né? Uma possibilidade também para a gente não perder um jogador, ficar com um homem a menos no jogo é muito ruim, né? Porque a equipe acaba se desgastando muito mais. Então a opção foi justamente por o Aleph ter tomado o cartão amarelo. O Leandro, sua avaliação nesses dois jogos do Ítalo Cavalho fazendo a dupla, jogando adiantado ali com o Wallace Pernambucano, está agradando? Está agradando, né? O Ítalo é um grande jogador, tem ajudado bastante ali no setor ofensivo. Toda vez que o Wallace sai um pouquinho da área, o Ítalo vai para dentro da área para a gente não perder uma referência. E ele tem me agradado bastante. Tomara que ele possa nos ajudar ainda mais. Essa é a importância, Leandro Senna, no campeonato futebol, de invencibilidade. Dá confiança para o quadrangular final ou o pé no chão tem que ser sempre a cônica no América? Quem me conhece sabe que eu sou sempre pé no chão. Então é muito legal você ter essa invencibilidade, mas isso aí não é o principal objetivo. O principal objetivo foi a classificação. Assim a gente conseguiu e vamos passo a passo agora, né? Temos essas duas partidas aí contra adversários difíceis. Tanto o Potiguar quanto o ABC são adversários que merecem o nosso respeito. Então a gente vai encarar com muita seriedade esses dois confrontos. Aí a palavrinha do técnico Leandro Senna Jr. Falou muita coisa, ele discordou de algumas coisas em relação do desempenho da equipe, mas faz parte ali do mitê da coisa, né? Volto com vocês.